A querida Naragão, que me aceitou como orientanda alguns anos atrás e que me possibilitou estar nesse momento também aqui nessa mesa. Ela é psicóloga pela PUC Campinas, professora livre docente aqui da universidade e que estuda muito sobre reflexividade e formação de professores. Eu agradeço muito as palavras da Tamar, desculpa, da Marisol. Fiquei com a Tamara na cabeça. E essa é uma discussão sobre o que a gente tem chamado de experiência e reflexividade em diálogo, em que a gente tem possibilidade de contar um pouco para vocês como é que a gente tem olhado para esse binômio experiência e reflexividade. Vamos lá, Binha. Então, o início de conversa. Jorge La Roça, numa nova compilação de cinco ensaios que ele escreveu e que agora, em 2015, novamente, somos presenteados pela autêntica editora em um livro intitulado Tremores, escrito sobre experiência, nos diz algumas coisas que eu trouxe para vocês, alguns excertos. Eu acho que vou preferir ler aqui. Não tem jeito de deixar maior, não é? A experiência e não a verdade é o que dá sentido à escritura. Essa é uma fala do La Roça bastante importante para a gente, que, mais do que a gente escrever sobre coisas que realmente aconteceram, a gente escrever sobre coisas que nos tocaram. A experiência é o que nos passa e o que nos acontece, o que nos toca. Não é o que se passa, não é o que acontece ou o que toca. A experiência é algo que nos acontece e que, às vezes, treme ou vibra. Algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar. Algo que luta pela expressão e que, às vezes, algumas vezes, quando cai em mãos, capaz de dar forma a esse tremor, então, somente, então, se converte em canto. E esse canto atravessa o tempo e o espaço e ressoa em outras experiências, em outros temores e em outros cantos. Então, o que o La Roça nos diz aqui? A gente passa o dia inteiro por situações que podem nos provocar experiências, mas só aquilo que nos transforma para sempre, que mexe com a gente de uma forma irreversível, é que a gente pode chamar de experiência. Não, deixa quieto. Assim, insistirei para terminar que não se pode pedagogizar, nem didatizar, nem programar, nem produzir a experiência, que a experiência não pode fundamentar nenhuma técnica, nenhuma prática, nenhuma metodologia. Que a experiência é algo que pertence aos próprios fundamentos da vida, quando a vida treme, ou se quebra, ou desfalece, e em que a experiência, que não sabemos o que é, às vezes canta. Eu tenho tido oportunidade, nesse primeiro semestre desse ano, de ter uma experiência bastante marcante na minha vida. Os meus caros alunos aqui do primeiro ano de pedagogia estão aqui presentes. Não por acaso, nós temos aula na segunda-feira. Então, eles foram convidados a participar. Mas tem sido uma experiência muito transformadora, não só para mim, que sou a professora, mas a Fabi, que é a PED, que é a monitora, a Bia, que é a PAD, que é a auxiliar didática, e também o Raul e a Mayla, que têm nos acompanhado. Então, cada semana, nós paramos para pensar o que é que provocou tudo aquilo na nossa relação. Então, esse é um exemplo do que é que nós estamos chamando de experiência. Vamos lá. Então, desde 1975... Pode pôr tudo. Ou seja, há 40 anos que nós vemos falando sobre desenvolvimento profissional e pessoal do professor como algo que não se separa. Existe uma indissociação. A partir do momento em que eu me torno professora, a minha pessoa também vai se transformando com o passar do tempo, com o meu desenvolvimento profissional, que implica no pessoal, que transforma o pessoal e que, por isso, também transforma o profissional. Então, nós temos defendido a ideia de que, só para vocês terem uma ideia da gravidade dessa história, a história que nos mostra que apenas há 40 anos os pesquisadores que trabalham com a educação descobriram o que o professor pensa. E que o professor não precisa ter um livro didático ali dizendo passo número um, diga bom dia, passo número dois, faça chamada, passo número três, faça tal coisa. Ele é capaz de pensar. Então, em 1975, houve na Bélgica o primeiro congresso sobre o pensamento do professor, onde as pessoas começaram a dizer. Não é necessário dar o script, o professor pensa. Então, houve, na verdade, uma grande revolução nos discursos nesses 40 anos, mas não houve uma revolução muito grande em relação às práticas, porque, mesmo nos cursos de formação de professores, muitas vezes os professores recebem o script do que devem fazer e produzir na sala de aula. Então, o que a gente... Pode ir. O que a gente acredita é que... Pode pôr. Eu não gosto dessa história de ter parado. Põe outro. O que a gente pode considerar como sendo as nossas brechas? À medida que tem vindo a aumentar as expectativas e as exigências sobre o trabalho dos professores, tem vindo a diminuir as possibilidades práticas dos professores, com seleção, com formação, com condições de trabalho, com estatuto profissional, com prestígio social. Então, nós estamos acompanhando todo dia, desde a semana há 15 dias, o que tem acontecido, por exemplo, no estado do Paraná, com a greve dos professores, o movimento que eles têm feito e a procura que eles têm tido pelas brechas de conseguir alterar o que tem o sufocado. Então, Bernard Shaw... Pode pôr. Ele diz o seguinte. Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Todo mundo que trabalha com o professor já ouviu isso alguma vez na vida. Alguém diz... Você está estudando onde? Aí a pessoa diz... Estou na Unicamp. Nossa, que legal. Fazendo o quê? Eu faço pedagogia. Ninguém faz mais nenhuma ênfase a partir do momento que você está dizendo que você vai ser professor. Então, o que o Bernard Shaw diz é os homens são sábios na proporção, não da sua experiência, mas da sua capacidade para pensar a experiência. Se fosse possível aprender apenas através de experiência, então as pedras de Londres seriam mais sábias do que o mais sábio dos homens. Então, não é só uma questão de você se encostar numa situação e dizer pronto, virei experiente. Porque a experiência necessariamente tem que nos transformar. Pode ir. Então, o Lee Schumann, que é um pesquisador americano, ele diz o seguinte. Eu acho que ficou faltando a de cima. Essa. Deu? Mais uma? Então, o Lee Schumann olhou para aquela frase e disse quem sabe faz, quem compreende ensina. Faz toda, altera completamente o modo de a gente olhar. Quando a gente diz o que é ensinar, é só a gente ter possibilidade de repetir o que já foi produzido. Eu acho que a Cris e a Tamara nos disseram isso aqui que não. Não se trata de transformar o conhecimento em prática pedagógica, mas sim de transformar a prática em conhecimento profissional. E, nesse caso, nós estamos falando de conhecimento profissional docente. Então, ensinar é um ofício muito complexo, mas que parece fácil aos olhos de toda a gente. Todo mundo fala, dá aula, qualquer um sabe. Quando eu era professora da PUC, tinha um cara do estacionamento que dizia para mim, professora, a senhora não trabalha? A senhora só dá aula? Então, essa fala é uma fala recorrente que as pessoas têm dito e acreditam que qualquer um pode ser professor, desde que você saiba o conteúdo. Entretanto, o que o Lee Schumann diz é necessário revelar toda a complexidade e a riqueza do ensino. Então, eu quero, nesse momento, apostar na importância de redes e partilhas que a gente tem enfatizado tanto aqui nesse evento. Então, é fundamental que nós tenhamos possibilidade de trocar informações, mas também trocar angústias, trocar necessidades e trocar vitórias e trocar problemas, para que a gente tenha a possibilidade de, antes de mais nada, perceber que a gente não está sozinho e que, a partir do momento em que a gente troca, fica muito mais fácil para que a gente tenha a possibilidade de revelar. Então, é fundamental reforçar as lógicas de cooperação e de partilha. Então, existe uma recusa da lógica individualista e isolacionista. Essa é uma dimensão que a gente tem batido muito nesse nosso grupo de pesquisa, deixar de ter um trabalho em que você trabalhe só individualmente, mesmo que a gente, na escola, não tenha a possibilidade de estabelecer parceria com outros professores, nós temos possibilidade de estabelecer parceria com os nossos alunos. Então, existe uma cultura profissional de redes de trabalho, de equipes, de comunidades de prática, que isso é fundamental. Então, a gente costuma dizer, o outro pode estar comigo, não só ao vivo e a cores, em que eu posso pegar e conversar e chorar no ombro, mas ele também pode estar comigo nos livros didáticos, nos artigos científicos que eu posso estar estudando e que estão relatando aquilo que foi feito. E existe a necessidade de algo que a gente chama de integração dos mais jovens, que foi exatamente o que a Tamara contou, quando a Rosaura... A Rosaura foi embora? A Rosaura Soligo, que é uma pesquisadora reconhecida nacionalmente e que também faz parte do GPEC, quando a Rosaura, que está ali, pegou a Tamara pela mão e disse, venha que eu vou retomar com você ensinamentos que você teve na faculdade. Como é que você pode alfabetizar, diante de tal dificuldade, o que é que eu sugiro que você faça? Então, a gente tem dito que essa integração entre os professores que estão iniciando a sua carreira artística podem ter com professores mais experientes. Então, o Fernando Pessoa usa essa frase que eu gosto muito quando ele diz, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Ou seja, primeiro, no início do trabalho com essa parceria, pode ser que nós tenhamos dificuldade de fazer com que o outro escute o meu problema, considerando que esse problema também é importante. O ser humano tem uma prática de dizer, quando eu começo a contar um problema para a Bia, a Bia já tem um problema melhor para contar para mim, para ver se ela me deixa mais calma. Então, se eu souber o que eu tenho para te contar, você nem imagina como é o meu problema. Então, é fundamental que a gente primeiro se estranhe no sentido de a gente poder acompanhar os nossos relatos, mas depois a gente vai se entranhando de um jeito que vira uma rede de significações. Então, espera só um pouquinho. Existe uma discussão sobre parceria, que eu sempre apresento, quando eu faço essa discussão, da gente pensar o seguinte, se eu estiver caminhando em uma praia sozinha e tiver a possibilidade de deixar as minhas marcas na areia, eu posso reconhecer o lugar que eu andei. Se eu estiver caminhando ao lado da Bia, se eu estiver do lado direito e ela do lado esquerdo, a gente pode reconhecer quais são as minhas pegadas e quais são as delas. Entretanto, eu pergunto, isso é parceria? A gente pode dizer que, se eu estiver com possibilidade de reconhecer as minhas marcas e as delas, a gente está trabalhando em parceria? Então, eu gosto muito mais dessa imagem, que não há mais nenhuma possibilidade de identificar quais são as minhas pegadas e quais são as pegadas delas. No sentido de, eu não sei mais o que é que eu sugeri, que ela melhorou a minha ideia, melhorou o meu olhar, e, da mesma forma, o que é que ela sugeriu, que melhorou, que ela sugeriu que eu melhorei a ideia dela e que fui melhorar o olhar. Então, na verdade, existe uma relação horizontal nessa parceria no sentido de ter uma interdependência e o respeito mútuo pelo olhar do outro. Quando eu comecei a trabalhar com o Guilherme, a gente se juntou na escola em 2003, não é, Gui? Já faz tempo. É muito interessante porque as discussões que o Guilherme fazia naquela época para aquele grupo de professores, eu até teria possibilidade de fazer também, mas, a partir do momento em que ele chamava a atenção para determinado aspecto, eu fui percebendo que, sem o trabalho dele, o meu trabalho não teria possibilidade de ser tão bom. Então, a questão não é se você sabe alguma coisa que eu não saiba, mas existe uma necessidade, uma interdependência dos nossos olhares para que a gente construa uma forma mais adequada, mais ajustada de olhar. Então, quando a gente olha para... Pode pôr tudo, Bia. Os paradigmas da formação docente, a gente pode dizer o seguinte. Existem, teoricamente, dois grandes paradigmas nos quais a gente pode inserir uma proposta de formação docente. Existe o paradigma da racionalidade técnica, que é aquele em que a gente... A gente não, os autores. Defendem a homogeneização do seu trabalho, independente da escola, independente da sala de aula, independente do grupo, você faça sempre do mesmo jeito, em que haja uma uniformização do seu trabalho, em que, por exemplo, os três professores de segundo ano vão agir da mesma maneira, fazendo estratégias semelhantes e chegando a uma padronização. Nessa forma de olhar, a gente pode dizer que a repetição, a reprodução e a estagnação são os pontos mais importantes dessa forma ou desse paradigma da reflexividade da formação docente. Por outro lado, nós temos uma racionalidade que é reflexiva, que é crítica e ecológica. E aqui eu quero chamar a atenção que ela é ecológica, não no sentido de meio ambiente, mas no sentido de a gente poder integrar todas as dimensões que acontecem na escola. A hora que eu recebo um aluno na sala de aula, ele é meu aluno, mas ele também é filho de um homem que está desempregado, filho de uma mulher que trabalha três períodos para poder sustentar a casa. Existe uma comunidade no entorno da escola. Então, existe uma integração que a gente chama de ecológica. Nessa racionalidade reflexiva, crítica e ecológica, existe, portanto, um compromisso com a ação, com a mudança, com a transformação, com a convivialidade, com a tolerância e com a aceitação. Ou seja, nós estamos apostando em uma mudança com o progresso e desenvolvimento de cada um dos atores que participam do processo de ensinar e de aprender. Vejam que não é só uma retórica a gente falar de um jeito de formar professores, por meio da racionalidade técnica, e o outro por meio da reflexividade. Existe uma diferença de base, de fundamento, da forma como a gente trabalha. Então, um autor que tem sido utilizado por nós como um grande auxílio de diálogo. Eu gostei de diálogo. É o Donald Schoen, que ele tem, além de vários artigos, ele tem dois livros publicados, um em 1983 e um em 1987, em que ele nos chama a atenção para uma dimensão que para a gente é muito óbvia. Então, ele diz, os contextos educativos nos quais a gente trabalha são dinâmicos, instáveis, ambíguos e incertos. Muitas vezes nós vamos para a sala de aula, tendo preparado uma atividade bastante interessante, e aí, para usar, por exemplo, um vídeo, chega lá na escola, a sala de vídeo está sendo usada para guardar o uniforme que a prefeitura mandou, não tem cadeira para ninguém sentar, não tem espaço. Ou seja, existe uma situação de imprevisibilidade. Então, dessa forma, não é possível a gente utilizar metodologias a partir de um receituário, porque todos os dias nós temos que analisar aquilo que vai acontecendo cotidianamente com a gente. Então, a partir do Donald Schoen, a gente diz o seguinte, a ideia de reflexão, a ideia de refletir, é muito diferente simplesmente de eu pensar. Então, quando eu digo para uma criança, fica lá num canto pensando o que você fez, eu não estou dizendo para ele refletir, porque a ideia de reflexão, necessariamente, eu estou falando da indissociação entre a teoria e a prática. A partir do momento em que eu tenho um eixo teórico que fundamenta o meu olhar, eu tenho possibilidade de ter uma ação que seja mais ajustada na direção daquilo que eu gostaria de realizar. Então, eu posso dizer que essa ação de reflexão é buscar na teoria os fundamentos da prática, mas, por outro lado, buscar na prática a construção da teoria. Então, ao mesmo tempo em que eu digo o que aconteceu, por exemplo, nessas pipocas que a Cristina contou na outra mesa, então, para eu parar e pensar o que é que elas me dizem, eu também tenho que parar e pensar qual é o fundamento teórico daquilo que eu estou analisando, para que não seja simplesmente uma ação ingênua. Está acabando. E... Volta um pouquinho só. E a reflexividade é a capacidade de realizar essa reflexão sistemática e coletivamente. Aí eu digo que é algo que precisa ser frequente na vida da gente, mas sempre acompanhada pelos nossos pares. Então, existe a ideia da indissociação e a constitutividade entre a teoria e a prática. Então, à medida em que eu vou construindo a possibilidade de análise do que está acontecendo, eu vou cada vez mais me fundamentando de uma forma em que essas duas dimensões não se separam. Da mesma forma que não se separa afeto e cognição, não se separa teoria e prática. Então, nós temos que olhar para a formação dos nossos professores como promotora do desenvolvimento dele, como pessoa, como cidadão, como humanidade especialmente. A partir disso, não dá mais para a gente pensar numa formação de professores em que há simplesmente um receituário ou um script, como eu tinha dito antes. A partir do momento em que nós queremos que ele seja uma pessoa voltada para os valores de bem, no sentido de valores que podem melhorar, inclusive, a humanidade, isso necessariamente vai por terra. Estou acabando. Vai. Então, alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente fala dessa dimensão da experiência com a reflexividade. Que o potencial explicativo da psicologia, e aí eu estou falando especialmente porque eu sou psicóloga, mas também de outras ciências, não seja transformado apenas em senso comum, ou pior, banalizado e fragmentado a serviço da exclusão e do fracasso. Muitas vezes, na minha vida profissional, eu recebi crianças que tinham sido avaliadas por psicólogos e que o psicólogo diz, olha, ele tem um QI, um coeficiente intelectual de X, e é por isso que ele não consegue aprender. Sendo que a gente teria possibilidades também de olhar para a nossa prática e dizer o que é que nós poderíamos transformar das nossas estratégias de ensino para que ele pudesse aprender. Então, é importante que a gente não naturalize o fracasso. Isso acontece muito, com muita frequência, quando nós estamos na escola, principalmente em escolas públicas de periferia, que a gente começa a mediocrizar a aprendizagem de todo mundo. Botar todo mundo numa média bem lá embaixo e dizer que as crianças dessa escola, no primeiro ano, nunca conseguem aprender a ler e escrever, ou então, no segundo ano, elas ainda têm muita dificuldade. É isso que eu estou chamando de naturalizar o fracasso. Então, é fundamental que nós tenhamos possibilidade de olhar para todo o processo de ensino que existe em termos de formação de professores e dizer que nós não temos que ter um baú cheio de boas ideias para dar aos professores ou para a gente produzir na sala de aula. Mas é fundamental que nós tenhamos possibilidade de pensar em princípios que são universais, princípios no sentido do que é que fundamenta a nossa ação e em estratégias que sejam locais, não locais para aquela cidade de Campinas, mas locais para aquela escola, para aquela sala de aula. Então, os princípios... Quando a Cris fala, ela entra na brincadeira com as crianças, como se ela também fosse uma criança, isso não quer dizer que ela vai entrar em um bate-boca de desrespeito ou de briga ou de conflito, mas que ela vai olhar para as dificuldades que a criança está tendo a partir do ponto de vista dela. Então, conhecer a teoria é necessário, mas não é suficiente. Não basta que nós tenhamos a possibilidade só de olhar dentro das diferentes teorias pedagógicas o que é que pode fundamentar o nosso trabalho, mas é fundamental discutir e analisar as implicações educacionais dessas teorias para a nossa sala de aula e para o nosso cotidiano. Então, sempre realizando isso de forma coletiva. Então, tornar-se um bom professor necessariamente significa ser um bom aprendiz. A partir do momento que eu opto pela profissão docente, eu nunca mais vou poder deixar de estudar. O tempo inteiro eu vou estar sempre lendo coisas que outras pessoas já disseram, que a gente olha para o livro e diz nossa, eu não tinha lido esse pedaço dessa mesma forma. E, para finalizar, trago de novo o Jorge La Roça, no mesmo livro já citado, Tremores, quando ele diz A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Então, para que nós tenhamos possibilidade de estabelecer relações que sejam transformadoras, é fundamental que a gente também tenha tempo de parar e analisar tudo aquilo que nos acontece. Então, só para que a gente tenha possibilidade, se vocês quiserem continuar a conversa, está aí o meu e-mail, para que a gente tenha possibilidade de continuar conversando, sem a Marisol dizer que o meu tempo acabou. Obrigado. Obrigado.